Bom, todo mundo quer produzir conteúdo para atrair novos seguidores, mas nunca sabe exatamente que tipo de conteúdo criar para trazer esses novos seguidores, manter esses novos seguidores dentro do seu perfil e, claro, fazer essa pessoa comprar algum produto ou serviço de você. Tudo isso vai fazer parte de um funil de conteúdo que você vai criar. E nesse funil, você vai trazer novos seguidores e vai fazer eles comprarem de você em algum momento. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e eu gosto muito de criar conteúdo. Gosto muito, nesses 10 anos, de criar muito conteúdo e trazer essas ideias para vocês. Nesse vídeo, eu quero te mostrar como você vai criar um tipo de conteúdo para atrair novos seguidores. E se você gostar, deixe nos comentários aí e nos próximos vídeos eu vou falar mais sobre esse tipo de assunto. Olha, se você quiser ideias sobre conteúdo, sobre posts, sobre criatividade, dá uma olhada na minha playlist sobre conteúdo que fica aqui embaixo no link da descrição. Mas primeiro você assiste esse vídeo, você se inscreve no canal e depois você continua assistindo os outros vídeos do canal. Beleza? Então vamos lá que eu vou te passar um conteúdo muito bom nesse vídeo que você vai gostar bastante. Bom, o que eu quero te passar nesse vídeo, ele é praticamente pago. Tem muita gente que faz curso para falar só sobre isso, sobre topo de funil, meio de funil, fundo de funil, que é o funil de conteúdo que você vai criar para fazer a pessoa se transformar em seguidor e virar um comprador seu. Então, você vai fazer a pessoa meio que uma jornada para ela virar seu seguidor e até ela virar um comprador seu. Então assim, o conteúdo que eu quero passar para você hoje é sobre o topo de funil. O topo de funil, ele simplesmente atrai novos seguidores. Esse é o papel dele. Não é o papel do topo de funil fazer você vender horrores, fazer você viralizar e sair vendendo um monte de produtos. Porque ninguém ainda te conhece, tá? Então a ideia do topo de funil é você atrair as pessoas, as pessoas gostarem de você e você fazer como um funil. Levar a pessoa para baixo no meio, depois no fundo ela comprar de você alguma coisa. Então, o que você tem que fazer para você trabalhar o seu topo de funil? Primeira coisa, você vai criar conteúdo para quem nunca te viu, para quem nunca consumiu nada de você. Do que adianta uma pessoa entrar no seu YouTube, no seu Instagram, no seu TikTok e você está lá só vendendo um produto seu? Você está lá só falando sobre o seu produto? Só criando conteúdo, falando sobre o seu produto e vendendo no final? A pessoa nem te conhece, ela nem sabe se você é boa, ela nem sabe se você realmente entende daquele assunto, se você domina. Como que ela vai querer comprar alguma coisa de você assim que ela viu a sua cara na internet? É claro que ela não vai fazer isso. Então você precisa de um conteúdo para preparar ela até ela comprar. E essa pessoa que ela está no topo de funil, ela não sabe nem o que você vende. Às vezes ela cai no conteúdo seu de uma forma aleatória, então o seu conteúdo precisa ser bom. O seu conteúdo precisa chamar a atenção dela para que ela vá seguir você, para que ela veja os seus outros conteúdos e aí sim ela compre algo de você. Então, entenda que é uma jornada até chegar esse momento. Você não vai vender de um dia para o outro para uma pessoa que você não conhece. Então, você tem que fazer publicações mais simples sobre o seu nicho, checklists básicos e outras coisas. Eu vou te mostrar nessa parte de tipo de conteúdo o que você pode fazer para fazer a pessoa do topo de funil chegar até outros funis ali, até ela chegar no final e comprar de você. O objetivo final do topo de funil é você transformar o visitante que é curioso em um seguidor, tá? Então, o objetivo do topo de funil, que é o começo ali do funil, é você fazer a pessoa... Ah, ela está curiosa, nunca te viu na vida, achou legal, te achou simpático, te achou interessante, então ela vai seguir você. Se você está aqui no meu vídeo, você ainda não se inscreveu no meu canal, você nem sabe quem eu sou, você nunca me viu na vida, mas chamou a atenção o título do meu vídeo. Você chegou até aqui e você se inscreveu, eu já fiz o meu papel do topo de funil. Esse conteúdo que eu estou fazendo, ele é topo de funil também, tá? Então, você entrou, se inscreveu, fiz o papel do topo de funil e aí agora você vai para o meio do meu funil, entendeu? Então, é isso que vai acontecer com o seu próprio conteúdo. Então, quais tipos de conteúdo nós temos aqui para trabalhar esse topo de funil? Você pode trazer alguns tutoriais simples, algumas dicas rápidas sobre o seu nicho. Isso aqui serve para qualquer nicho, tá? Então, você encaixa no seu nicho que vai funcionar. Você trazer ferramentas práticas para ajudar no dia a dia da pessoa, para ajudar no que ela precisa, para ajudar no que ela tem muita dúvida. Você fazer alguma adaptação dentro do seu nicho, fazer alguns memes, trabalhar com humor. Isso tudo funciona muito bem no topo de funil. Você trabalhar a praticidade, mostrar para ela que você pode fazer alguma coisa de uma forma mais prática do que outra ali que ela está tentando aprender algum assunto. E aí você ajuda ela de uma forma mais prática. Por exemplo, se eu estivesse fazendo uma live aqui sem esse mapa mental e eu estivesse te mandando vários assuntos, vários termos difíceis, várias palavras difíceis, você não estivesse entendendo nada. Agora, através desse mapa mental, fica mais prático para você entender o que você pode fazer. Você, inclusive, vai baixar esse mapa mental lá no link da descrição para você ter em mãos e aí isso vai te ajudar bastante ainda. Você tem notícias do nicho que você pode trazer para a pessoa ver que você sabe do assunto, que você gosta daquele assunto e ela também gosta. Então, você acaba conseguindo seguidor através dessas notícias. Você trabalhar checklists básicos para você fazer dentro do seu nicho, para você aprender, para você aplicar. Tudo isso vai ajudar muito. Listas. Você criar listas lá de coisas que as pessoas podem fazer para ajudar na vida delas. Então, tudo isso você pode adaptar dentro de qualquer nicho. Um advogado, um psicólogo, uma pessoa que trabalha com floricultura, uma imobiliária, tudo isso. Você pode trabalhar pensando nessa forma aqui de trabalhar esse tipo de conteúdo topo de funil. Que a pessoa vai olhar o seu conteúdo, ela é curiosa, ela vai olhar. Nossa, muito interessante essa pessoa. Vou começar a seguir, vou ver o que ela fala. Gostei. Vai lá ver outro vídeo. Nossa, gostei muito do que ela está falando aqui. E aí, ela vai caindo em outros conteúdos que não é topo de funil e ela vai acabar comprando alguma coisa sua. Então, isso tudo ajuda bastante na hora de você transformar o seguidor em um comprador. E aí, quais são os próximos passos? Você tem aqui o meio de funil. O meio de funil, você vai trabalhar posicionamento com essas pessoas. Então, essas pessoas já são seguidores. Então, você vai trabalhar o seu posicionamento. Você vai melhorar tudo isso. Você vai trazer algo mais avançado para essa pessoa. Você vai trazer coisas assim que nem todo mundo mostra. O fundo de funil, você vai trabalhar mais a sua autoridade. Você vai mostrar depoimentos de pessoas que já compraram alguma coisa de você. Você vai mostrar o seu produto funcionando. Você vai mostrar pessoas que já utilizaram o seu produto. Que está lá para mostrar para as outras pessoas que aquilo funcionou com ela. E tudo isso vai fazer a pessoa que tem a mentalidade do topo de funil, querer vir para o fundo de funil. Que é onde ela vira compradora sua. E aí, tudo isso eu mostro no meu produto, que é o Fantástico Funil de Conteúdo. Eu vou fazer mais conteúdo sobre esses de topo de funil. Você pode pedir lá nos comentários que eu posso fazer um vídeo sobre meio de funil, fundo de funil. E se você tiver interesse em aprofundar mais sobre esse assunto, dá uma olhada no link da descrição. Que eu coloquei um produto lá bem acessível, que é o Fantástico Funil de Conteúdo. Que eu dou uma aula com várias dicas sobre tudo isso que eu estou te mostrando aqui. Bom, inclusive se você se interessou pelo assunto, o Fantástico Funil de Conteúdo é um produto que eu tenho. Que ele é bem acessível. E tem várias aulas para você assistir sobre topo de funil, fundo de funil, meio de funil. É sobre funil de conteúdo no geral, tá? E aí eu mostro exemplos de cada tipo de funil. Eu mostro várias coisas que podem te ajudar. Inclusive eu mostro como você cria algumas campanhas baseadas nesses funis aí. Para você trazer seguidor, para você trazer pessoas mais qualificadas. Isso tudo vai te ajudar a vender mais, além de você só criar conteúdo. Bom, meu objetivo nesse vídeo foi mais abrir a sua cabeça sobre essa questão de trazer conteúdo que atrai novos seguidores. Porque aí se você trabalhar esse topo de funil muito bem feito, você vai trazer muitos seguidores qualificados para você. Mas não adianta nada você ter só seguidor que não compra de você. Porque aí seguidor não paga boleto, né? Então assim, você tem que fazer os seguidores realmente terem interesse no seu conteúdo. Para que eles cheguem numa mentalidade de meio de funil. Continue com você. E depois eles cheguem numa mentalidade que eles têm que comprar algo de você. Para continuar a sua jornada com você. E continuar acompanhando o seu conteúdo como comprador. E isso faz muito sentido e vai ajudar muito você a criar um bom conteúdo para fazer as pessoas chegarem até o fundo do funil. Certo? Bom, se você quiser mais dicas sobre conteúdo, dá uma olhada nas minhas playlists aqui na descrição. Se inscreve no meu canal para conseguir mais conteúdos como esse. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!